Parabéns TV Belas Fundada aos 14 de Abril de 2013 em Luanda A TV Belas é fruto da coragem da juventude angolana que sempre esteve presente na construção de uma nova angola Olá, boa noite Boa noite Como te chamas? Rote Tate Senhora Rote Qual é a tua função cá na TV Belas? Eu não trabalho na TV Belas, sou familiar Gosta da TV Belas? Gosto até porque faz parte da família Nenhuma empresa da família não tem como também não gostar TV Belas, juntos criamos a nossa história